Em uma audiência pública realizada na última sexta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa debateu com educadores o projeto de lei da vereadora Janaína Lima, do MDB, que visa ampliar a jornada escolar na primeira infância. Os educadores da Rede Municipal Infantil de São Paulo foram convidados para debater o projeto de lei de autoria da vereadora Janaína Lima, que pretende implantar o programa de educação em tempo integral na primeira infância na cidade. A educação em tempo integral, trazendo como ponto de desenvolvimento os EMEIs, a gente está juntando duas políticas públicas que hoje estariam isoladas, que é o Centro de Educação Infantil e as EMEIs, que é a Escola Municipal de Educação, que a gente chama de pré-escola. Então, por que a gente não derruba o muro, que muitas vezes essas duas escolas são divididas por um muro? E as pessoas simplesmente esquecem da educação de base, do ensino fundamental, esquecem que você criar uma educação na base de forma adequada. E aqui é o encontro do projeto em período de tempo integral, que é extremamente importante para que as crianças tenham contato, convívio, alimentação, aprendam cidadania e tenham a possibilidade de evoluir academicamente. Professores, diretores e coordenadores de seis Centros de Educação Infantil e CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, contribuíram com suas experiências e preocupações com o aumento no horário do ensino, como a merenda, jornada de professores, número de estudantes por sala e coordenadores. O projeto a gente tem que ver também com algumas questões importantes, plano municipal de educação. No plano municipal de educação, se fala que crianças de 4, 5 anos, deveríamos ter 25 crianças por sala. Na normativa de matrícula, se fala 29, mas não é isso que ocorre. As escolas estão ficando com 35, 34, ou seja, a capacidade está sendo além da portaria de matrícula. Antes de mais nada, precisa de um debate, claro, com os trabalhadores, quando se fala de mexer em jornada de professor. Pois nós temos aí unidades muito grandes, com mais de 15, 18, chegando a 20, 20 turmas numa mesma unidade. E para um coordenador só, conseguir cuidar de toda demanda de trabalho, conseguir dar uma formação de qualidade para esses professores e fazer com que essa demanda pedagógica aconteça com eficiência na unidade, é humanamente impossível. A educação alimentar, nutricional, dentro da primeira infância é muito importante, porque é o que carregará a criança para a sua vida. Veja o que ela comeu, para que todos saibam, não sei, cerca de 60, 70% da alimentação do dia dessa criança é a unidade escolar que ela vai receber.